O que foi seu almoço hoje? Hoje foi galo, no Natal vai ser galo, no Ano Novo é galo e o ano inteiro é galo. Corinthians! Corinthians! O que tem pra comer hoje aqui? Tem pernil, calabresa, cachorro quente, filé de frango e o galo eu tô cozinhando aqui pra fritar de noite. Galo vai ser depois do jogo. Rubinéia tem o seu matador. A mística da camisa do Corinthians se fez presente. O time ressurgiu das cinzas e ele novamente teve o seu fiel escudeiro para servi-lo. Cena constante, Kleber na linha de fundo e na cabeça de quem entende, festa no Morumbi, Luizão na rede. Gesto sem pensar. Derrubou Bruno. Quinto cartão amarelo. Já estava fora da grande final de quarta-feira. Protestou. Ele não gosta de mim? Eu avisei antes, a diretor do Corinthians não tomou providência, eu tomei o cartão. Como manda o manual do artilheiro, Luizão voltou com a corda toda pro segundo tempo. Não demorou muito para o fiel escudeiro fazer outra jogada e o goleador arrebentou. 2 a 0. Graças a Deus, Luizão tá sempre no lugar certo pra concluir em gol. Luizão artilheiro. O nome do jogo acendeu de novo a chama do título para a galera do Corinthians. Mas antes de terminar a partida, cartão vermelho. Olha a confusão, vai ser expulso, Luizão. Expulsão consumada. E a ordem teria partido do banco de reservas do Corinthians para reviver o episódio Edmundo, que em 97 foi expulso em uma partida da decisão e na outra já estava em campo jogando pelo Vasco contra o Palmeiras. Luizão assegura que não foi orientado, mas a diretoria do Corinthians pensa, se tiver tempo, vai recorrer. Eu tentei tirar um jogador deles também, eu sabia que não jogasse, que não ia jogar, entendeu? E eu tentei, mas não consegui tirar ninguém. É lógico que a gente corre contra o tempo, mas se depender da diretoria de futebol, tudo aquilo que for possível para colocar o Luizão na quarta-feira deve ser tentado. Quando você é perseguido por um árbitro, eu acho que você tem que jogar. Teve também insinuações do goleiro Veloso, de que Luizão calvou a expulsão para jogar na quarta. Isso é problema do Veloso, o Veloso é do Atlético, eu tenho que defender o Atlético, eu tenho que defender o Corinthians mesmo. Eu não tenho nada a ver com o Veloso, com o Atlético, nada. Eu tenho a ver com o Atlético e com o Corinthians. O matador Luizão pode até não estar em campo na quarta-feira, mas leva consigo um agradecimento e 21 gols marcados no campeonato. Se o Corinthians empatar 0x0 com o Atlético, fica com o título. E Luizão com uma marca. Foi o jogador que marcou o último gol do Corinthians no campeonato brasileiro. Eu agradeço a confiança da diretoria do Corinthians de ter me contratado para disputar esse campeonato brasileiro. Eu acho que fiz a minha parte, primeiro ano de campeonato brasileiro. Já fiz mais gols que todo mundo na história do Corinthians. Acho que é o dever cumprido. Agora estou a torcer para os meus companheiros aí conseguir o título na quarta-feira, que vai ser muito importante para mim e para todos nós. É, e felizes das arquibancadas do Morumbi, os torcedores desceram a rampa e já foram para a fila, que vai garantir o ingresso para a grande final da próxima quarta-feira, às quatro da tarde. Aqui a Praça Roberto Gomes Pedrosa, em frente ao Morumbi. Muitos torcedores por aqui, mas bem diferente, lá do Pacaembu, a fila aqui é menor. Portanto, quem está agora assistindo o SPTV, venha para o Morumbi. Oi. Silvestre, eu quero lançar um desafio para você aí. Quero ver se o Globocop consegue mostrar aí o rosto de algum corintiano que deve estar morrendo de felicidade, sem dúvida, apesar de estar nessa fila desse tamanho. Mas vamos ver se vocês conseguem mostrar o rosto de um corintiano que está nessa fila, vamos ver. Então, essa é a dificuldade do posicionamento. Agora sim, agora já dá para ver melhor. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Já estão fazendo gestos. Só que gestos do obceiro não valem, né? Na mão de lá não vale. É, não vale. É, não vale. É, não vale. Tem que fazer aí o... Tem que fazer aí o... O quanto vai ser o jogo vale, né, Silvestre? Agora isso aí não. É verdade, é verdade. Esse comportamento ninguém quer.